Olá, o Mulher em Foco vai falar sobre a luta pela inclusão. Nós vamos conversar com a Daniela Stendorf. Ela que é uma mulher que convive de perto com o autismo e é hoje presidente da AMA, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Florianópolis. O mês de abril é marcado pelo Dia da Conscientização sobre o Autismo e nós vamos saber mais sobre esse assunto a partir de agora. Os desafios de quem lida no dia a dia, de pertinho, com o transtorno do espectro autista e as lutas também de quem é mulher, de quem é mãe e de quem vive essa realidade todos os dias. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje com a Daniela Stendorf, a nossa convidada, que é presidente da AMA, a Associação dos Pais e Amigos de Autistas aqui de Florianópolis. Seja muito bem-vinda ao Mulher em Foco. Obrigada. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho. A gente sabe que estar à frente de uma entidade, de uma associação, principalmente quando busca por muitos direitos, é um verdadeiro desafio. Ah, sim, com certeza. Mas é uma representatividade que as pessoas precisam, né? Bom, e a gente quer saber, Daniela, um pouco da tua história, né? Como mãe de um adolescente, dá pra dizer, ele tá com 12 anos, né? Sim. O Ivan. Como mãe de uma pessoa com autismo, como é que tem sido essa vivência? Como é que foram as descobertas? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Então, agora a minha melhor fase é, que nem eu digo, que eu posso me dedicar a outras mulheres, né? A outras mães e mostrar todo esse passo que eu tive até agora, né? Até os 12 anos do Ivan. E o autismo, ele veio pra mim muito cedo. Eu, com um ano, eu já percebi algumas coisas no desenvolvimento dele que me acendeu um alerta, né? E a partir disso foi uma busca incansável pelo diagnóstico. Onde eu fui atrás de vários locais, mas foi na AMA. A AMA que me acolheu, mesmo sem ter laudo fechado, sem ter um diagnóstico, né? Foi um telefonema e um acolhimento. Então, assim, teve uma presidente na época, né? Que é a dona Yolanda, uma das fundadoras também. E ela entrou em contato com um jeitinho carinhoso. Ela falou, vem aqui, vamos conversar, vamos falar sobre isso. E a partir disso, ela viu que meu filho não falava. Tinha um atraso de fala, tinha um comportamento agressivo, né? Naquela época. E ela trouxe ele pra nós, o autismo, né? Com uma realidade de que, não, o negócio é um dia de cada vez. É você parar, é você olhar pra ele, é ver o que ele precisa desenvolver. E a partir disso, né? Buscar com calma. E ali, na AMA, eu tive esse acolhimento, essa conversa inicial. E eu comecei um tratamento com ele, mesmo sem diagnóstico. Mesmo sem apoio da família. Então, assim, eu tive que ser um alicerce, né? Ali, naquele momento, eu tive que... Não, é pelo meu filho, é pelo desenvolvimento dele. Muitas mães não conseguem isso. E é, hoje em dia, eu quero passar isso pra elas, pra dar essa força. Porque eu tive ainda o meu marido sempre ao lado, né? Mas, mesmo assim, tem uma grande porcentagem de mulheres que não têm. Então, muitas vezes, o pai deixa, porque não entende porque aquela mulher tá se dedicando tanto àquela criança, né? Ou as mulheres, às vezes, têm que abdicar de uma profissão. Eu também fui uma, onde eu tive que deixar a minha profissão pra olhar pro autismo. Eu deixei de olhar pra mim. Mas eu precisava, naquele momento, colocar todas as minhas forças pro meu filho desenvolver. Fala um pouco pra gente, então, da Daniela, antes do Ivan. Antes do diagnóstico, né? Antes de iniciar essa tua trajetória dentro da maternidade atípica. Eu trabalhava numa escola, né? Eu já tava num cargo bem elevado na administração. E aonde eu tive uma gestação totalmente dentro do esperado, sem nenhum problema de saúde. E a partir, depois da minha pausa ali, né? Pra me dedicar ali ao inicial do nascimento dele. Eu já sentia que eu, sabe, era uma coisa de conexão. Eu sempre falei que eu já percebia que o meu filho, ele tinha uma coisa pra me falar. Mas ele era muito pequeno e era uma conexão que eu precisava. Aonde eu pedi o afastamento, né? Do meu trabalho após a licença. E eu falei, não, eu quero ficar com ele nos anos iniciais ali. Pelo menos um, dois anos eu quero curtir, né? A maternidade. Sentiu que havia essa necessidade ali. Foi num olhar. E assim, até hoje é uma coisa que me toca muito. Porque eu lembro da roupa, do momento. E eu lembro de tudo. Quando eu olhei pra ele, eu falei, sim, eu preciso ficar mais um tempo com ele. Eu senti isso. E na festinha de um ano, foi onde o alerta, ele tomou uma grande proporção dentro do meu coração. Porque na festa de um ano, ele ficou muito irritado com aquele número de pessoas. Com aquela, aquele movimentação de festinha, né? O entristar e todo mundo querendo pegar no colo pra foto. Assim, foi, nossa, tem acho que três fotos em volta do bolo. E ele queria ficar embaixo da mesa. Era um local seguro pra ele. E aí eu pensei, não, mas isso daí não tá dentro de um padrão de desenvolvimento, né? Uma criança que não quer socializar e que se sente segura, estando num local que, pra ele ali, já foi embaixo da mesa, né? Podia ser em outro local. Mas ele se sentia seguro ali. E aí eu, e foi numa caderneta de vacinação, tá? Na caderneta de vacinação, eu folheando e lendo. Eu sempre gostei muito de ler. E lá falava sobre o autismo. E aí, quando eu li, eu, nossa, mas pode ser autismo. E eu fui pro Google. E eu ia te perguntar, porque a gente tá falando, assim, do um aninho do Ivan, que foi há uma década, né? Há 11 anos, né? E 11 anos atrás a gente tinha muito menos informações do que se tem hoje sobre o transtorno do espectro autista, né? Sim. As informações vem vindo, vem crescendo, vem vindo numa crescente aí, esse boom de informações, até mesmo de diagnósticos do autismo. Então, 11 anos atrás, tu desconfiou que podia ter alguma coisa por causa de algo que tu tinha lido e começou a comparar o comportamento dele com aquilo que tu tinha visto ali. Na realidade, eu via comportamentos que, pra mim, aquilo ali não era dentro do esperado. E quando eu li na caderneta, eu, opa, autismo? Aí eu fui pra internet, né? E no Google eu achei a Ama, que foi aquela fala inicial, que não foi num telefonema, que a dona Yolanda falou, não, vem pra cá e vamos conversar de perto. E assim, mas nesse meio tempo, a gente fica muito fragilizada, né? É uma coisa que é aquela angústia de não saber do diferente, do desconhecido. E isso torna um pouco pesado, né? E muitas vezes a família, ela não tem aquele apoio. Eu escutei muita coisa, que meu filho era mal educado, que aquilo ali não passava de ser mimado. Então, são coisas que vai machucando. E a gente vai criando uma resistência, mas eu vou... Aquela coisa que não era nem mais, era eu vou provar que eu vou fazer por ele. E eu vou provar que sim, eu estou certa. E quanto que veio o diagnóstico dele, efetivamente? Com dois anos e seis meses. Aí vocês procuraram por profissionais que pudessem fazer esse serviço, diagnosticar? No acolhimento da Ama, eu já comecei com uma fono, porque ele tinha o atraso de fala, né? Atraso de linguagem. Ele não se comunicava. E aquilo já era um estranhamento. Então, ele já começou com uma fono, né? Que na Ama, a gente aceita já com a suspeita. Porque o importante é a evolução, o desenvolvimento. E aí, lá na Ama, eu já comecei com essa questão da fono. E também numa consulta de neuropsicopedagoga. E ela me encaminhou para uma consulta de neurologista. E foi na Fundação Caterinense de Educação Especial que eu tive o primeiro diagnóstico. Que o primeiro foi atraso global do desenvolvimento. Aí, depois veio o autismo. Em seguida, uns dois meses depois, eu fui numa neurologista mesmo, na APAI de São José. E ali ela falou, não, realmente é autismo. Aí eu tive o primeiro laudo dele. E as tuas sensações, assim, ao longo dessa trajetória de diagnósticos e de suspeita. Como foi enquanto mulher, enquanto mãe, né? Lá quando ele tinha um aninho, perceber esses sinais. A coragem de ir buscar a Ama, né? Já com uma suspeita dentro do teu coração, digamos assim. É porque às vezes não é muito fácil, né? Algumas famílias, muitas vezes, insistem, inclusive, em não procurar esse diagnóstico. Como é que foi pra ti isso? Eu sempre, desde muito nova, eu sempre busquei muito o propósito, assim, de resolver, né? Todas as questões que precisavam ser resolvidas. E ali eu sentia que era uma coisa que eu precisava pro meu filho desenvolver. Eu via vários atrasos e muita gente apontava. Ai, por que ele não fala? Ai, por... E aquilo ia me machucando, mas ao mesmo tempo ia me dando mais força pra ir atrás. Então, assim, até ter o diagnóstico mesmo fechado, realmente foi uma... Uma luta diária com vários sentimentos. Porque durante o dia eu precisava ser forte, eu precisava levar eles pros locais. Eu sofri muito preconceito, apontamentos. Eu andava muito de ônibus com ele e ele ficava muito irritado. Então, assim, as pessoas não entendiam por que eu tava ali naquela vaga, né? De assento com prioridades. E muita gente dizia, não, não precisava estar aqui, está ocupando o meu local, né? E quem diz, né? Era o meu direito, eu precisava estar ali, eu precisava. E ao mesmo tempo, é aquela coisa que a gente tem que, em meio a tudo isso, ser forte. No final do dia, claro, existia aquele... Aquela desaba, às vezes, né? Então, assim, deitava no travesseiro ali, era o meu momento de colocar tudo pra fora. Minha angústia, meu sofrimento diário. Mas no outro dia era aquela coisa, água no rosto. Passava uma maquiagem ali e ia porque realmente eu precisava estar ali por alguém, né? E hoje em dia eu vejo, assim, muitas mulheres não têm isso. E precisam de alguém pra estender a mão. E é que nem eu digo, sempre quando tem alguém estendendo a mão, é mais fácil, né? O meu marido, ele sempre esteve do lado. Mas eu abdiquei de uma carreira, então ele teve que segurar todas as pontas financeiras, né? E ele nunca foi contrário. Ele sempre, não, vai lá e faz. E mesmo muita gente da família, né? Falando assim, não, vocês estão querendo achar alguma coisa diferente nele. E ele não é, ele só é mimado. Então, assim, mas a gente lidou com tudo isso e conseguimos efetivar o diagnóstico, né? E um tratamento dele que daí, a partir disso, ficou muito mais fácil. Algumas pessoas parecem que sentem ainda um receio, um medo do diagnóstico, pelo medo de rotular, né? O diagnóstico vai trazer um rótulo pra vida da pessoa. Mas pelo que tu está nos falando, me parece que pra você foi muito mais libertador ter esse diagnóstico. Foi até um motivo de alívio ter o diagnóstico pra saber efetivamente qual era a situação e o que precisava ser feito dali pra frente. É isso mesmo? É, eu digo que várias vezes a gente via o Ivan de uma maneira que aquele diferente assustava. No momento que tu sabe que tu tem o diagnóstico de autismo, eu acho que tu ganha um norte, né? Tu ganha uma direção a seguir. Eu acho que ali começa a questão do tratamento, ali começa a questão da medicação, da escola. E a partir disso vem toda a conscientização, né? Que daí, eu acho que daí melhora, porque tu começa, a pessoa fala, ah, não, mas ele tá fazendo isso. Aí a gente começa a explicar o porquê que ele está fazendo isso, né? Porque eu acho que o diagnóstico vem pra isso. É pra facilitar, é pra orientar e pra conscientizar. Bom, e a tua relação, Daniela, com o autismo não terminou por aí, né? A Daniela tem uma outra pessoa na família que depois também acabou sendo diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista. E a gente vai conhecer essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Mulher em Foco, hoje conversando com a presidente da AMA de Florianópolis e falando um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. 2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo. Então a gente segue aqui na conversa com a Daniela, porque a gente estava falando muito sobre a questão do filho dela, que foi diagnosticado com autismo, mas depois do diagnóstico do teu filho, vocês começaram a perceber aí um pouco mais da realidade, né? Dentro do transtorno do espectro autista. E veio um outro diagnóstico na família, né, Daniela? Conta pra gente essa história. Isso. A partir do diagnóstico do Ivan, a gente entrou nesse mundo do autismo, onde a gente aprendeu toda a parte das características, né, até mesmo corporal dele. Então aí começou um outro olhar sobre vários pontos e um deles foi quando a gente pensou muito, o meu marido, ele começou a se ver muito, né, no Ivan. E ele olhava e falava, nossa, mas eu fazia isso quando eu era pequeno. A minha mãe sempre me contou que eu era muito irritado, né, que eu tinha crises, às vezes de choro, e a família mesmo comentava isso, né. Só que há mais de 30 anos atrás, o diagnóstico de um autista, como falavam muito do leve, né, dessa questão do nível 1 de suporte, que hoje em dia tem uma nomenclatura diferente. Mas o autismo leve, ele não era muito visto, né? Então, o pessoal que era diagnosticado era mais o autista de moderado pra severo. Então, aquele autista que realmente não era verbal, ou que tinha muitos atrasos, né, que era diagnosticado. E ele falou muito do bullying que ele sofria, assim, na época, né. O bullying que ele sofria era uma coisa de escola, de falar que ele não aprendia, ele teve muita aula particular pra tentar acompanhar, né, os coleguinhas. Ele contava muito da questão, às vezes, da educação física, né, que chegava a bola pra ele no futebol, ele sabia que ele tinha que chutar, mas ele, involuntariamente, ele pegava com a mão. E aquilo ali, o pessoal não queria que ele participasse do time, ele não... Então, ele começou a vivenciar o autismo, e ele começou a vivenciar também a história dele lá atrás. Ele voltou e começou a lembrar de como ele era. E como ele, esse adulto, né, é Ivan também o nome do seu marido, né. E ele, como adulto, ele também sentia essas características ainda presentes? Sim, hoje em dia, é claro que ele teve que desenvolver de uma forma que, sendo julgado, sendo contrariado, muitas vezes guardando, né, aquilo pra si, mas teve que desenvolver, né, porque a vida pediu isso dele, e não se pensava que era autismo. E, na realidade, depois disso, quando ele começou a visualizar, né, o Ivan Filho, e sentiu essa necessidade de também ter um diagnóstico, ele foi, né, na neurologista, ele teve diagnóstico, aquilo também foi libertador. Isso me emociona um pouco, porque eu lembro quando ele falou, ele se identificou de uma maneira que trouxe pra ele muita coisa do passado, e aquilo justificou. Faz muitas respostas, no fim das contas. Muito, justifica muito dentro de si, sabe. Às vezes as pessoas pensam, não, eu sou adulto, eu não quero atrasar um diagnóstico. Vai, é libertador também. Tu pensar que não, aquilo tu fazia, e tinha um porquê. Tinha, é uma realidade que muitos vivem, né, e antes existia muito, o bullying, né, era muito de bicho do mato, ah, o esquisito da sala. Então, assim, são coisas que tu vai escutando e aquilo, mas quando tu tem um diagnóstico, e às vezes um diagnóstico tardio, né, que foi no caso do meu marido, é libertador, é uma coisa que pra ele, sabe, trouxe uma paz. E agora ele sabe que muita coisa que ele faz é porque ele é autista, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Antigamente já era diferente, ele fazia e ficava frustrado dele não ser como o outro. E agora ele sabe que ele é ele. E além de tudo pode buscar caminhos, né, pra desenvolver algumas questões, aí já com essa ferramenta de saber, de saber quem tu é, né, nada melhor do que saber como a gente é, quem a gente é. E é importante a gente falar do diagnóstico tardio, porque às vezes as pessoas pensam que o autismo é uma coisa nova, né, que surgiu agora, que agora todo mundo é autista, que tá todo mundo sendo diagnosticado, e não é bem assim. Essas pessoas já existiam na sociedade, só que não existia essa profissionalização do diagnóstico, né. Não era tão acessível o diagnóstico, digamos assim. Não, hoje em dia a informação, ela chega com mais qualidade, né, e ela tá chegando mais também. Então, assim, não é só a qualidade, acho que a informação, ela tá bastante ramificada, e isso facilita, isso facilita. Aumentou o número também de profissionais da área, né, aonde quando uma criança, ela vai na consulta de neuro, a médica, ela faz toda a questão familiar, né, pra ver porque tem a questão do autismo genético. Então, assim, há uma porcentagem, tem estudos pra isso, e tem uma porcentagem que mais de 90% do autismo, ele é o genético, né. Então, assim, ele vem de alguém, ele vem de, ele tá ali pra ser estudado como no âmbito familiar, né. E aí, hoje em dia, tá tendo mais diagnóstico justamente por isso, por questão de informação de qualidade, né, e esse estudo familiar que também, né, a médica faz. Importante pra fortalecer toda a família. Bom, falando um pouquinho mais sobre o autismo, você comentou a questão do grau de suporte, né, do teu filho. Fala pra gente como é que funciona essa questão dos níveis de suporte, que antes eram chamados de autismo leve, moderado, severo. Como é que funciona isso hoje? Como é que isso é levado em consideração? É, hoje no diagnóstico, ele facilitou muito, porque hoje a gente não usa mais aquela nomenclatura de leve, moderado, severo, como tinha muito, né, antes tinha o Asperger, então, assim, tudo caiu, agora é só autismo. Então, assim, aquilo ali é uma pessoa, né, que colocou isso como uma questão de nível de suporte. O suporte que o teu filho precisa da fala, na questão da comunicação, porque às vezes não existe a fala, mas tem a comunicação, né, tem a comunicação não verbal, as mães, normalmente, já têm uma comunicação fácil, só de olhar já sabe o que que tá acontecendo ali, mas caiu por terra, assim, não tem mais, hoje em dia é só autismo. E aí, depois de uma avaliação com a neurologista, que é visto o suporte que ele vai precisar. Então, assim, é traçado, né, uma linha de estratégia pra aquele desenvolvimento a partir do suporte, né, ramificado. Então, é um leque, hoje mais que nunca é um leque. Dentro dos níveis de suporte seria o 1, o 2 e o 3, é isso? Mas aí cada um vai ter a sua necessidade, a sua demanda, né? Muito! Hoje em dia tá sendo olhado pro indivíduo. Não tá sendo olhado mais, assim, pra um... Não é uma receita de bolo, que nem a gente muito fala, né? Quando a pessoa vai em busca do diagnóstico, não vai sair com uma... É aquele indivíduo. É olhar pra ele. Então, assim, é o suporte que ele precisa, né? É o que ele vai precisar pra se desenvolver melhor, pra ter mais qualidade de vida. Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho da AMA, agora como presidente, né, da associação. Bom, já faz parte da AMA há 10 anos, né? Junto com o teu filho. Recebeu esse acolhimento e, de alguma forma, quis devolver isso pra sociedade também, por meio do teu trabalho na AMA. Isso. Ali na AMA tem muito... Eu, quando tive esse acolhimento, eu vi como é importante, né? E como isso foi libertador pra mim. Então, eu quero ser pra outras pessoas também, né? E já entrei como voluntária, eu ficava ali na secretaria, né? Então, assim, comecei ali na secretaria com o trabalho de formiguinha, ajudando a atender telefone, a encaminhar, fazer todo aquele contato inicial, né? Do acolhimento. E, a partir disso, eu já fui pra direção de projetos, depois pra vice-presidente, e agora assumi, né, a frente da associação. E é muito importante, porque muitas famílias não têm pra onde, né? Onde buscar esse apoio é muito difícil. Hoje, com esse aumento de diagnóstico, também tem uma defasagem ainda, né? Porque tem muito diagnóstico, mas tem poucos locais pras pessoas de baixa renda. Pra acolhimento e pro atendimento também das pessoas. Isso. É uma coisa que dificulta. E a gente tá tentando ali na AMA, né? A AMA tem 30 anos já de história. E a gente tá sempre em busca de facilitar a vida, né? E mostrar o caminho pra essas pessoas que, como eu já havia falado, é diferente, ele assusta. Então, assim, as pessoas tão ali, tão naquele luto, muitas vezes, né? De idealizar toda uma rotina, toda uma desagestação, pensar, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser isso. Quando tem diagnóstico, há aquele luto, né? Aquela ideologia ali de que ia ser tudo dentro do desenvolvimento dito padrão, né? Aquilo, ele morre, tu não sabe, aquele diferente, né? Ele assusta e tu não sabe como que vai ser. Então, aquelas famílias, elas tão assustadas, elas tão fragilizadas. E aí, tem um local, uma associação de pais e amigos, né? Que tá ali pra amparar, tá mostrando, não, peraí, vem cá que eu vou te ajudar. E isso é importante. Então, quando eu tive isso, e aí eu comecei a ser voluntária ali na AMA, eu busquei, dentro do meu coração, saber o que eu iria fazer na minha vida. se eu ia voltar pra minha carreira profissional, nessa questão da... Eu era de escola, então eu já trabalhava com a educação, mesmo que na parte administrativa, eu tava ali no movimento, né? De famílias, de crianças. E aí eu disse, não, mas é importante eu também passar tudo que eu vivenciei com o autismo pra outras. Levar a tua experiência, né? Então, outras famílias foram que eu... o rumo que eu quis seguir. Bom, Daniela, e além do acolhimento, quais são as outras ações realizadas pela AMA? Então, a AMA ali, a gente tem os atendimentos terapêuticos, né? Que é os atendimentos individuais. Então, a gente tem uma gama de especialidades, desde psicologia, tem grupos, a gente tem projetos, né? A gente tem um projeto social que acontece em parceria com a Prefeitura e com a Secretaria de Educação, aqui de Florianópolis. Então, é um projeto pra munícipes de Florianópolis. Esse é o Asas do Altismo? Isso, o Asas do Altismo, né? Um projeto lindo, maravilhoso, que a gente tem, assim, um orgulho de estar levando, porque é um grupo, né, de profissionais que lidam mais com a área social, sensorial e a área voltada pro esporte, né? A gente tem o Jiu-Jitsu adaptado, iniciação ao esporte, aí a terapia social, terapia sensorial. A gente tem atendimento aos pais também, que é uma parte muito importante, que enquanto ali a criança está no atendimento, né, voltado pra ele ali, tem uma psicóloga que faz o atendimento dos pais, a gente tem rodas de conversa. É muito, muito importante esse atendimento, esse suporte pras famílias, porque elas é que vão ser a base, né? Precisam estar fortalecidas desde a base pra conseguir acompanhar esse indivíduo com autismo, né? Isso. E ali no Asas do Autismo, a gente fez todo o nosso plano de trabalho todo em cima de trazer essas famílias, né, então, assim, de munícipes de Florianópolis, né, trazer essas famílias pra aquele desenvolvimento em grupo e já trabalhando, além de trabalhar a área específica, a gente já trabalha a socialização daquela criança, né? E também a gente tem alguns projetos que acontecem em parceria com a rede privada, né? Um deles é um projeto que a gente faz entrega de abafadores, de ruídos, porque tem muitas pessoas com autismo que têm sensibilidade, então, auditiva. Às vezes não conseguem ficar num show, num entretenimento, ver fogos, né? E foi muito a questão dos fogos de artifício que nos trouxe pra esse projeto, porque meu filho, por exemplo, ele ama fogos de artifício, mas chega um ponto que ele se irrita com o barulho, né? Então, aquele barulho, ele já tem que tampar. E aí, em parceria com a Amipreotecnia, a gente pegou toda essa parte, né, do contexto e desenvolveu um projeto. Já veio uma cartilha de um projeto também que eles fazem, que a Amipreotecnia faz em São Paulo, né, com autismo tupã, e eles trouxeram pra nós aqui em Florianópolis e é muito lindo, assim, e a gente faz entrega de abafadores totalmente gratuito, né? Eles são doados pela Amipreotecnia pra AMA e a AMA faz essa captação, né, de famílias que precisam desse abafador, né? E a gente quer incluir essas famílias que já, muitas vezes, não conseguem ter uma vida diariamente ali, que possam ir num show, que possam ir num evento, até mesmo num encontro com a família, num final de ano, num Natal. E esse abafador, ele vem pra facilitar, né, ele vem como facilitador, né, pra aquela criança tá incluída, pra aquela família tá incluída. Porque nesse momento que tu adapta o autista pra tá no local, ou o local pra receber aquele autista, tu tá recebendo é a família, né, tá acolhendo é a família como um todo. Porque é que nem ali mesmo, no projeto, no ASUS, a gente trata do autista, mas tu tá tratando da família junto, que é o importante. Quando tu fala do abafador, pra alguns pode ser só um objeto, né, um equipamento, mas pra pessoa que tem essa demanda, que tem essa necessidade específica, ela é uma ferramenta de acessibilidade. Ela abre as portas, ela oportuniza que essas pessoas transitem em espaços que antes, de alguma forma, eles não conseguiam estar. Justamente por causa do barulho, por causa da agitação, né? Então, às vezes são coisas pequenas e às vezes são coisas bem maiores que precisam, mas que dá pra fazer pra que as pessoas possam circular livremente e estar efetivamente incluídas na sociedade, né? Sim, até tem uma frase na cartilha que ela fala sobre isso, né? Que são pequenas ações e que dão grandes resultados. Assim, a gente, na entrega mesmo, na primeira entrega, no start desse projeto do abafador, a gente fez um evento que foi, assim, maravilhoso. As crianças receberam o abafador, a gente escolheu o número X de pessoas, né? Pra estar ali. E a gente fez uma cerimônia. E essa cerimônia, a gente fez uma queima de fogos. E, é que nem eu digo, assim, tinha crianças ali, e pré-adolescentes, que eles não tinham ido no Réveillon. Então, assim, o Marcelo, que trouxe esse projeto pra nós, assim, ele fez uma balsa no mar e colocou ali todos os fogos possíveis com música. Então, assim, aquilo ali foi muito emocionante porque proporcionar esse momento pra aquela família, a gente tem cenas lindas, assim, dos autistas parados, vidrados, olhando pros fogos e agora conseguindo olhar, né? Aquele show ali de cor, luz e alegria de uma forma que antigamente não conseguia. Então, assim, isso é gratificante, né? Esse trabalho, às vezes que é visto como trabalho de formiguinha, mas é muito efetivo. É muito efetivo porque ter ali uma família que consiga se sentir incluída hoje em dia, novamente. A gente fez entrega dos abafadores no ano novo. Então, assim, a gente teve um filho de uma diretora que ele participou daquele show que teve na na Ponte de Ciriluz ali que foi o Dub Dogs, que foi o Dub Dogs Secrets. Eles fizeram ali uma dupla de DJs que foi pra ponte e fez um show, deu 10 mil pessoas e a gente tava com um autista ali que não conseguia ficar nos ambientes de show, mas adora uma música eletrônica e ele conseguiu vivenciar. Então, são pequenas ações que mudam o dia a dia dessa família, né? E dão esperança e fazem também elas quererem mudar o dia a dia de outra pessoa. Isso com certeza vale muito a pena. Bom, Daniela, a gente já percebeu a tua força, né? A tua dedicação e a gente estando no mês da conscientização sobre o autismo. Que recado, que mensagem que tu gostaria de passar pras pessoas sobre o autismo, sobre essa conscientização? Eu acho que uma coisa muito importante pra falar pra todo mundo é que tá com aquela questão do diagnóstico ou que já tem o diagnóstico, mas que leva isso ainda como um medo, um receio ou às vezes até mesmo não querendo mostrar pro mundo. E tem uma frase que a ama usa em praticamente todo material. O segredo é acreditar. Então, acredita. Acredita. Entenda que existem passos a ser dados. Mas, assim, cada passo, se tu conseguir acreditar que aquilo vai te levar a uma tranquilidade na tua vida, a um desenvolvimento do teu filho, são pequenas coisas que vão mudando e não olha pro futuro muito distante. Olha pro agora. Que aí o futuro vai ser brilhante. Porque eu digo muito por mim. Eu parei, a coisa começou a acalmar, a vida começou a amansar quando eu comecei a parar de pensar muito no amanhã. Eu queria muito o amanhã. Mas aí eu comecei a fazer o hoje. É só por hoje. Vai lá e faz caso hoje. Hoje não deu certo, amanhã é outro dia, acorda e vai lá e faz. E essa é uma lição que serve pra todos nós, né? E esses passos das famílias também podem ajudar toda a sociedade, né? As famílias tendo a aceitação, a sociedade também pode, aos poucos, aceitar e inserir cada vez mais todas as pessoas com deficiência e especificamente também as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Daniela, muito obrigada pela participação, por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço. E a gente volta na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho